Oi todo mundo! Desde quando a gente pensa na Jamaica, a gente pensa em quê? A gente pensa em belezas naturais, a gente pensa em negócio de Bob Marley, negócio de um cigarrinho do capeta, ervas... Mas agora, mona-mu, toda vez que você vê um negócio de Jamaica, você vai pensar em Larry. Luiz? Como assim? Calma, sua imunda! Pega logo esse negócio dessa bombinha, pega também logo o negócio do drink, dança aí logo essa vinheta, que a gente vai ter que conversar. Ah, gente, tava vendo aqui esse poster, sabe? Que veio na revista, e eu tenho que consertar, porque vem poster errado. Não entendi porque a revista colocou essa pessoa aqui no poster. Agora sim tá certo! E aí eu já vou sentar aqui, pra poder conversar com vocês, o seguinte... Larry estava na Jamaica. E aí você me pergunta, cara imunda, como isso, Luiz? Seguinte, gente, sabe aquele amigo do Harry, o Nick, aquele viado, então? Nick disse na entrevista que o Harry estava super ansioso pra que ele ouvisse o álbum dele, pra ver se ele iria gostar. E aí esse Nick disse que o Harry gravou o álbum aonde? Na Jamaica. Só que quem estava, recentemente, na Jamaica, e algum noticiário que ela tá relacionando o nome dessa pessoa com Eleonor. Quer dizer, gente, agora tá mais claro do que a clareza do dia. Luiz tava na Jamaica com o Harry pra ouvir lá, né? Primeira pessoa a ouvir o álbum do mozão, e rolou esse negócio aí de Eleonor e tal, pra despistar. Despistar os bestas, né? Porque Larry Shippen e Monamu, a gente não se engana. O próprio Luiz já disse que a gente junta as peças, então, assim, não tá nem difícil de juntar esse quebra-cabeça, né? Muita gente pode dizer que é loucura, muita gente pode dizer que a gente vê Larry em tudo, mas, assim, não sou eu que tô dizendo. São os noticiários, é só juntar as peças, meu amor. Uma outra coisa que aconteceu esses dias, só que eu não estou conseguindo juntar as peças, porque eu não tô entendendo nada. É um negócio aquele aí, Patrick's Day, né? Um negócio da Irlanda aí, enfim. Não estou entendendo nada, mas tô aqui focando nisso por causa do Naio. Naio postou várias coisas sobre isso na internet, foi visto aí também numa festa com os amigos, em comemoração a esse dia. Naio que é aquele fofo de sempre, né, gente? Naio é o único, né, que continua aí sempre nos dando vários tiros, todo dia tem foto nova, negócio de Snapchat, negócio de Instagram, né? O único aí. Quer dizer, o único também não, né? Porque um outro que vive nos mantendo informados sobre tudo, parece que depois que o Zen, né, saiu o negócio do One Direction, ele, meu filho, se libertou. Porque ele também sempre tem aí o Today do Zen, sempre tá tendo foto, negócio do Instagram, sempre tem um negocinho do Zen rolando aí na internet. E olha, os tiros recentes do Zen, né, que foram pra aquela revista Stylers, os tiros que ele postou no negócio do Snapgram, Os tiros que ele postou no negócio do Instagram, tá doendo aqui, tá doendo até agora. Tô perdendo as contas de quem é o pai, sabe, dessas crianças que tão nascendo aqui dentro. Porque é muita gente me dando muitos filhos esses dias todos. E como aqui não é Jornal Nacional, eu acho que vale a pena, já que não tem lambida do dia no plantão, vale a pena a gente se ajoelhar pelo menos e pedir socorro a Deus com essa foto do Zen. Vou falar nisso, gente, dessas fotos aí do Zen, né, a entrevista, né, pra essa revista, ele falou algumas coisinhas aí, inclusive sobre a One Direction. Ele disse que não sofre mais daquele transtorno de ansiedade que ele tinha, principalmente porque o causador, né, o maior causador disso era lá a banda, né, a rotina da banda. Outra coisa que ele disse também é que ele não era misterioso, que tentavam colocar isso nele, essa questão dele ser misterioso, mas que ele ainda acha que ele não é misterioso. Eu fico muito feliz, né, por saber disso tudo, que o Zen tá aí superando aí as barreiras que ele tinha, mas aquela história, né, 2017, bicho, e ainda tem pauta pra One D nas entrevistas do Zen. Pela aí, gente. Eu sei que eu não tenho moral nenhum pra falar sobre isso, porque no plantão verdão aqui, que é um negócio da One Direction, eu incluo Zen em tudo, mas eu gosto de reclamar. Outra coisa que eu gosto de fazer é mudar de religião, e a Lou postou um negócio de uma foto aí, sabe, com o Louie fazendo careta. E pode ter certeza que essa foto agora, o Louie fazendo careta, é minha religião, minha nova religião. Ah, filoista, todo dia você muda de religião dependendo da foto do macho. Só quero saber o que é que você tem a ver com isso. Imunda! Minha religião agora, por exemplo, é caramente essa foto aqui do Zen com o Lean que eu acabei de fazer. Agora eu vou ter que ficar sendo fiscalizado por uma imunda dessa, bicho? Não posso acreditar no que eu quero? Não posso ter a religião que eu quero? Quando eu ver assim, a pira sai muda, tá cheia de prato pra lavar. Inclusive, a minha está cheia de prato pra lavar. Então assim, vou ficando por aqui, se tá me entendendo, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam disso tudo. Eu vou tomar um gole aqui, de um último drink, né, pra comemorar aí a nova evidência Larry, né? A gente se vê então no próximo vídeo. Então é isso, falou, já vou. Oi todo mundo! A gente estreou o clipe de Just Hold On do Louie com o Steve. Mas quando eu fiquei sabendo que o Louie não aparecia nele, eu resolvi lixar minhas unhas. Mas... Quando eu descobri que o Harry e o Louie estavam no clipe, eu resolvi assistir. Louie? Como assim? Muito simples, Monamu, muito simples. As referências, Larry, dão vida ao clipe. O fato do Louie não querer aparecer no clipe, por exemplo, já é um indício e dizem as más línguas que como o Harry não ia aparecer no clipe, ele também não apareceria. Então eles colocariam um casal pra representá-los. E isso é bem nítido quando um está com a jaqueta verde e outro com a jaqueta azul. O fato da diferença de altura entre os dois também conta, tá? E o fato também deles se conhecerem em Londres. Outro fato que a gente pode levar em conta é o casamento sem o papel, né? Sem aquele aval aí de uma prefeitura, de, sei lá, um cartório, dizendo que eles estão casados de fato. Agora, a referência do casamento é essa Monamu. Partiu meu coração. Afinal de contas, o que melhor vai representar o Louie e o Harry, se não os chapéus que eles usam. O boné do Louie e o chapéu do Harry estão nas cenas. Sem falar, por exemplo, de um dos momentos mais icônicos. Não sei se essa palavra existe, mas assim, um ícone de momento, que é aquela dancinha dos Larry juntos. Quem lembra dessa dancinha? Teve também no clipe, Monamu. E antes que alguém venha me atacar, gente, eu não estou dizendo que o clipe é uma homenagem a Larry. Eu só estou dizendo que é uma homenagem a Larry. O casal do clipe claramente não é uma versão heterossexual do Louie e do Harry. O que pode ser levado também a uma crítica, né? Porque se eles fossem um casal heterossexual, todo mundo estava dando apoio, todo mundo estava gostando e dando incentivos. Então, gente, como o próprio Louie já disse, os fãs, eles sempre juntam as peças. E nesse caso, não precisa nem ter um QI tão alto pra juntar as peças desse quebra-cabeça que foi esse clipe, né? Não precisa ter a inteligência do Bill Gates pra entender que o Harry é real. Então, se você não concorda, Monamu, você não tinha nem que estar aqui, linda. Mas e você, gente? O que vocês acharam aí do clipe? Comentem aí embaixo que eu quero ficar...